contra o Londrina, até esta lesão de Tito. O atacante torceu o tornozelo e foi substituído por Júnior Brandão. Outra substituição, Jefferson ganhou mesmo a posição de Clever. A partir do momento que ocorreu um posicionamento pontual e houve um desequilíbrio da equipe, isso ficou nítido, então a gente sentiu que havia algo mais além de que só um detalhe pontual de um jogador. E estava contribuindo para um desequilíbrio geral da equipe. Por isso da mudança, isso para enfatizar bem claro. E o jogador tem uma capacidade tremenda e ele vai recuperar daqui a pouco, isso já falamos com ele. E o Jefferson sabe dessa missão, no entanto que ele recebe com uma oportunidade, ele disse, é a melhor oportunidade dele e ele vai agarrar com unhas e dentes. A partida desta sexta-feira no Olímpico, às 9h30 da noite, será especial para Cláudio Tenkat, pela primeira vez contra sua ex-equipe. Se eu cresci, cresci com o Londrina, e se o Londrina cresceu, cresceu sob o meu comando. Então, acho que nós crescemos juntos. Então, o projeto foi muito bacana, houve um crescimento geral e eu participei desse crescimento, estou sendo muito agradecido, mas ponto. Hoje eu defendo o Atlético e tenho um carinho também hoje pelo Atlético, uma identificação. Até o Adson, isso comenta direto comigo, eu comento com o Adson, que o ambiente ficou tão favorável para mim na minha chegada aqui diante do Atlético que se construiu um ambiente muito rápido, muito favorável. Então, parece que a gente se conhece há muito tempo. E o time paranaense já venceu fora de casa. Atenção redobrada para os comandados de Tenkat. Todos têm uma atenção. Londrina hoje é uma equipe, é um conjunto. Então, no entanto, demonstra regularidade. É uma das defesas menos vazadas da competição. Perdeu por 1x0 para o Paysandu, que é um jogo que talvez se a gente colocasse na balança não era para ter perdido. Então, é um time muito regular, muito organizado, muito estruturado. Se talvez não faz muito gol, mas também não sofre. Então, é um time de um equilíbrio muito forte.